Bora jogar série e bagacear esses caras Série mandada mesmo Tá lindo Mas a gente tem que matar Ó vamo lá vamo lá vamo lá então e eu vou fazer Lurk Ah começou Começou Eu que tenho que fazer Lurk Você não sabe fazer Lurk Ah não, hoje só isso Só bagacei no raid só Sim eu posso pular no tofu Minado, minado, minado sem saída Estou plantando a bomba A bomba foi plantada Eu sento, eu te digo Ele ta CT O cara tomou dois tiros Tá off? Não, não Pra direita aí, pra direita Tá off, cara me deu Cara me deu um pep de pd50 Votação pra tirar o joinha e colocar o bell Faz skin, faz skin Votação pra parar de ser random Vamo lá vamo 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 É, eu vou smacar a Liga O Pelin e o Smaca a Liga não Eu vou pegar o Liga aqui Tá Pelin e o Junin vai fundo aí O resto vai tofu Junin? É, o Pelin Sei lá Tomou tiro Fundo, fundo, fundo Deixa eu pegar a Kano Tome ele, funda Olha a esquerda, esquerda Oh meu deus Bangado eu acho A bomba foi plantada A bomba foi plantada A bomba foi plantada Olha que você botou Liga, 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 liga Tô com forte Baguei a liga Tem um rato Tem um rato Tem um rabto Aquei Ele, talvez ta redia Acho Deixa o cara do deus Rodel Chegou Não, espera, espera, espera A gente vai pegar a primeira kill aqui Não por aí, né, louco? Sobe na caixa, na escada Relaxa, relaxa Não vi ele, não vi ele Pode subir Esmoke, eu esmoke essa porra Esmoke, eu tô com então Consegue? Bom Ah, mano, a H.I. atrapalhou eu Tá bem, bem no bomb mesmo Bandei nenhuma dela, tomei na base Filho é filho Tem pra direita aí no caso Entra B Já tem Cara, tem um quase banana, quase banana, acho Quase certeza Tô olhando banana Tô olhando banana aí? Tô plantar em Tô plantando a bomb Tô olhando já Bomba foi plantada Nossa, saiu mais, mate Isso vai ser difícil Eu sabia que esse cara tava aí ainda Tá onde, galera? Fala onde? Casa aqui Casa tem Casa, casa Casa Tô tentando de brincar Tô tentando de brincar Tô tentando de brincar Tô tentando de comer caso Tô tentando de comer caso Olha o banana, só Banana tá aí Tirei point Tirei Beijo hein Fazer Pega, pega Ai cara, não dá tempo Tô liga Boa, jogaram muito Tirei point Não deu pra te salvar não Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tia, larga aí Vamo lá Eu vou entrar Tofu rápido, vendo Só, segue É... Vem o Geo e o Vitor Tofu e vai os dois O Pelinho e o Breeze Pelo fundo aí Smoke ele liga pra nós, galera Eu vou smokear Olha o Smoke aí Olha o Smoke aí Que é da A e tal Tô cego Bora, bora, bora Tô cego Bora, bora Tô cego, bora, bora Tô cego, bora, bora Vou bangar uma bomba Ele no fundo, né? Banguei CT Banguei CT Tô plantando Tô plantando Tô plantando Tô plantando Tô plantando Tô plantando Fogo O Belo tava saindo do caso É, é, é... E aí, é... R2 CT Pô, CT, 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 CT CT errado então CT meu, CT meu CT meu Dead Alp Tá porra Faz a animação do safra Cai pedrinho Passa aqui? Normal, pô Ah tá Não, não, não Só quero ouvir a skin, porra Nossa Ah, ela é bonita ou não Só, hein? Ta sentando Vamos pegar o W Aai Mata, mata Mata, mata Nossa Quase se morreu Vamos fazer o seguinte, vamos bem rápido Só vai Enfrenta HE, smoke tudo Só banga e vai Banga e vai, tipo banga certo Banga não, banga não Vai na bala Olha a casa Provavelmente vai ta bombe Provavelmente vai ta bombe E o outro vai ta indo em direção Olha que eu fui Tô muito cego Peguei casa Bora Ah tem mais um Banquei, banquei Cuidado CT Bananana 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 Tira cara Tira cara Bananana é minha Vem fudir aqui Olha a casa Olha a casa Não vai dar, eu tenho que dar CT Não vai me CT não Larguei bananana então Fica fechado Larga, larga, vai pro casa, vai pro casa você me vira aqui Guardando, guardando Guardou Quem que é É o Hulk e o Smoke, o Smoke ta off eu acho Morri 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 Que que eu vou fazer Lurker agora de novo Pode ir Vai o Pelin solo fundo Trabalhando só Pelin, não precisa rushar nem nada Só pra evitar rush E os três Tufu ai Desmoca liga Desmoca liga vocês mesmo, só que desmoca curta pra mim Não vai atrapalhar aqui O cara da atalagato Casa desceu Liga de Alp, liga de Alp, entra rápido Tô cego Tô cego, tô cego, tô cego Tô cego, tô cego, tô cego, tô morto, tô ful Tô cego Tô cego Que susto, eu vi o corpo morto Olha o Tufu ai Tufu 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 Acho que ele tava lá direitinho Era isso que eu ia falar To com a arma Tô com a arma Sou bom Não, todo mundo junto agora Ele vai ficar tipo assim... angustiado Porque eu to próximo, mas não to Vou passar fundo Com o mesmo cara aqui A bomba foi plantada. Mano, arrumado, cara, a casa, cara. Ai, que vontade. Nossa, o Halcon tá só o... só o baitinho, cara. Tá dentro da B lá, mano. Meu amigo. Tá dentro da B. Tá dentro da B. Tá dentro da B. Vai B no shield aí, vai B no shield. No shield, hein. Espera que aí dos cara, espera que aí dos cara. Vou chamar atenção com uma coisa aqui... Eu tô cego. Vai, tenta aí. Vamos entrar não. Entra nem só. Banca por cima e vai. Cara vai descer casa e o outro vai ficar cravado liga. Olha lá, o ataque tá na liga. Eu vou cego. Tem medo de ruxar, tá até zero, cara. A bomba foi plantada. Caralho, macos, bubo. Bananana, bananana. Calma aí. Calma aí. Eu e Gia vamos pegar aqui o CT. Vocês vão pra aí tranquilos. Sem entrar, sem nada. Só vai indo em direção lá. Tranquilão. Eu tô tranquilo. Gia, você vai dar cara aqui e vai pegar aqui. Vai pra lá, rapaziada. Tá. Casa. Olha e liga pra mim, Gia. Vai, matou o caso já. Pode deixar. Um casa e um B, velho. Vai entrar aí. Vazou, vazou aqui. Pode vir, pode vir. Ele vai descer casa aí, Gia. Dá. Nossa, bem legal que eu tirei. Tá pra lá, Pelin. Lá pra B. Sabia? Sabia, ele tava ali, Gia. Foi pro... Bananana, foi pro Bananana. Foi a Bananana. Tá Bananana. Só foi a última que sobra, cara. Foi do round. Ele sabe que vai perder. Tá só pegando ali agora. É, eu vou fazer um fake B solo. E vocês vão pra pra aí. A hora que eu falar, entra, vocês entram, tá? Tipo, eu tento não exportar nem nada. Aí, ah. Vou fazer um fake bolado aqui. Calma aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí, interonta emreitna. Aí, pô, vai dar metadeira. Aí, ah, pô, vai pra ela. Feito uma ataque. Terceiro. Amém. Eu vou acelar Vamos lá de novo, todo mundo junto agora Não vou fazer fake nem nada, só entra Vai bangando por cima ai se puder Tem que entrar Breezy vai fundo que eu boto o full Vamos entrar nós juntos Eu vou bangar por cima Bangar nós quatro por cima galera Mais pra eles não acelar Vou jogar um monte de rupto Tocando um fio Tocando um fio Lá de entrada Tocando um fio O outro cara Vou botar um fio Tocando um fio Tocando um fio Ok, o O arma foi plantado. O arma ganha. Ah, para. Ah, tem deixa, deixa. Não abre não. Os caras são muito nojentos jogando. Tem mais um CT, viu? Tem mais um CT. Vai aí, galera. Onde ele estava, gente? Está lá embaixo. Tem dois. Entre bronca e ninguém pode vir. Vamos com a CT. Ok. Vou levar um C4 aqui. Eu estou plantando a bomba. Tô cego. C4 não bomba aí, velho. Vou bagar CT, Brizzy. Eu estou plantando a bomba. Cego, só puxei. A bomba foi plantada. Vou CT, eita. Mais um CT, cara. Foi para a B. Ele está meando. Deu só sobras, cara. Ele está vindo para a B. Ele deve ter uma lavada aqui, não sei. Deu só. Valeu, valeu, mas jogamos mal ainda. Jogamos, jogamos. Faz o seguinte, faz o seguinte. Comprei G7. O Jean. O Jean e o Victor. Vai Tofu. Os dois, o Pelin e o Brizzy, fica para B. Os bem A, que nós três. Isso, vocês dois. Vou bagar para vocês aí. Banguei. Ae, acho que é B. Com a certeza. Ae, acho que é B. Com a certeza. Ae, acho que é B. Ae, acho que é B. Passa o fundo já, Pelin, correndo. Tem mais um rato e um fundo. Tem mais um rato e um fundo. Não. Ai, cara. Tomamos um ponto. Nossa. Era o Tic. Foi foda. Faz eco, faz eco, faz eco. Nossa, força e tudo. Fogo. É eco seco. Ah, mano. Eu não vou ficar. Então bora, Brizzy. Bora. Pelin, se foda lá, Victor. Entrou, 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 entrou. Voltou hoje. Eu, Brizzy, escondi, 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 escondi. Então você vai mais, né? Acabou as balas. Vai ter um cara aqui, Brizzy. Pegando a nossa sala. Xuxu. Fundo A, Fundo A tem. Fundo A, Fundo A, Fundo A. Fundo A. Ah, não. Você cortou onde? Vaz. Tem, tem Tofu, Fundo A, Tofu, Fundo A. Tofu, Fundo A. Tofu avançado. Tofu, toma uns três cheiros de AK, velho. Fundo A. Tofu. Tô. A. Tofu. T. Fundo A. Tofu. T. E aí E aí E aí Choque cara E aí Que Deus Toma um choque aí galera E aí A 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